Você já imaginou um carrinho estilo Spark, só que soltando fogo como se fosse uma torre inferno nas arenas do Clash Royale? Se liga só! Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu vim falar sobre algumas coisas que estão na internet aí Coisas que podem ser consideradas como ideias E ideias muito legais São duas ideias que eu trouxe pra vocês hoje, galera Uma é uma nova carta Seria uma nova carta, era uma ideia de uma nova carta Que seria uma carta chamada The Fear Ou The Fire Vai saber como vai ser aí essa pronúncia Mas é do Syndec Que é um cara que cria algumas coisas relacionadas ao Clash Royale Lá no Insta, cara Vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do Insta dele Cara, o cara manda muito bem, mano Até a própria Supercell já mostrou alguns trabalhos deles algumas vezes Cara, é muito bacana Então, vamos lá Vamos ver a primeira imagem É essa daqui Que um cara criou com base Nessa carta que o Syndec colocou Seria basicamente, praticamente Uma Spark Só que de fogo, cara E a arte dela tá muito louca Eu vou mostrar pra vocês A outra imagem eu falo daqui a pouco, cara Eu vou mostrar pra vocês O que seria essa imagem Olha essa imagem, cara Olha que top Esse carrinho aí Parece o Spark Só que de fogo, cara Aí ele tem a base Daquela Torre Inferno Na frente E basicamente Ele gruda no adversário E começa a soltar Raios de fogo Que vão aumentando Conforme o tempo passa, cara Basicamente aí A funcionalidade Do Dragão Infernal E da Torre Inferno Só que é um carrinho, cara Muito top Eu achei muito legal a ideia Muito bacana mesmo E quem sabe, né, galera Por enquanto é só uma ideia É só uma especulação Mas Muito bonito Ficou a arte dele, cara Eu achei muito, muito, muito top Se você curtiu também Comenta aqui embaixo O que você achou Dessa arte, cara E na imagem aqui Que você tá vendo agora Você vê ele Diretamente aí Na arena, cara E pelo que a gente viu aí Ele pega alguns alvos Alvos múltiplos Como na Torre Inferno Lá do Clash of Clans Não é como a Torre Inferno Aqui do Clash Royale Que pega um único alvo E gruda nele E vai torrando ele Aqui ele pega aí Três alvos Deve pegar mais Deve pegar sim Como também No Clash Royale acontece Mas, cara Fica muito bonito ele Na imagem aí Na tela Na arena 11 Vocês tão vendo aí, cara O que vocês acham? Caberia no Clash Royale? Eu quero que vocês comentem Aqui embaixo, galera Bom A outra novidade Que eu queria trazer pra vocês É essa imagem aqui Que seria basicamente Uma imagem de um novo Uma possibilidade De mandar novos emotes Só que nesse caso Somente para o seu parceiro Na Batalha de Clans Ou seja Esse novo tipo de emotes Seria utilizado Somente na Batalha de Clans Você vê ali A diferença ali Aparece como um botãozinho ali Colocando a imagem Da Batalha de Clans Você clica ali E você consegue comunicar-se Somente Com o seu parceiro Clicando ali E você teria Algumas opções de emotes Tipo É... Vamos lá Vamos com tudo Ou Agora Ou Peraí Segura Tô sem elixir Alguma comunicação Que pudesse facilitar É... O... O relacionamento Dos parceiros Durante a Batalha de Clans Eu achei muito legal a ideia Achei muito top Não é algo que já tá Ou que foi encontrado no jogo É realmente aí uma criação Uma ideia né cara E eu acho que é muito bacana Quantas ideias a gente já viu Que o Clash Royale Que a Supercell Já implantaram no jogo Por conta de ser uma boa ideia cara Muitas coisas aconteceram O próprio Feitiço de Cura Acabou entrando no Clash Royale Ou seja Vai entrar no Clash Royale Por conta de tanto a gente pedir cara Tem muitas ideias que podem vir Realmente No jogo Por conta de sugestões de vocês Então Comentem Sempre mandem imagens Montem Cara É muito bacana Eu queria que vocês comentassem Qual dessas duas imagens É a mais bacana Ou se as duas são bacanas Pra vir Num próximo vídeo cara É isso daí galera Então Comentem aqui embaixo O que você achou Se você acha que vale a pena Vir para o Clash Royale E não esqueça aí De deixar o seu like E se inscrever no canal Se você não é inscrito Estamos chegando A 500 mil inscritos Não esqueça também De se inscrever A seguir na verdade Nas redes sociais Que estão aqui embaixo E é isso daí galera Nos vemos no próximo vídeo Com certeza ainda hoje Tamo junto Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vindo